Marília Mendonça Tenho aqui algo que grita e que acredita neste teu olhar Tenho aqui dentro do peito algo sufocado que quer se esconder Tenho tantos sonhos, tive tantos medos, mas tenho que prosseguir Sei que nada será fácil quando o dia vai Marília Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra fora Homem que se atreve, como antigamente, a trair e virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Abençoada O tempo que voa é o mesmo que calou os segredos que não voltam mais Mesmo que esse amor arranque o conto de fadas que eu sonhei lá atrás Hoje sinto muito, não sente o que sente, é que a fila desandou Hoje a mulher carente aprendeu com a vida disfarçar a dor Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra fora Homem que se atreve, como antigamente, a trair e virar as costas Hoje tudo é diferente, hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher que se atreve, como antigamente, a trair e virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Nossa rainha Roberta Miranda A mulher que bate na sua cara a porta Quando eu me doma por toda a vida Me roubaste a juventude, a liberdade E calava pra não perder-te, eu te queria Até o dia que despertei e não te quis mais Quando eu cheguei pra você não sentia nada Te falava desde o princípio até o final Me deixavas com muito tempo sozinho em casa Que eu era um bem que só te fazia mal Amanhã vou pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Te juro mesmo, sozinha serei feliz Tratarei de recuperar o que havia perdido Te juro mesmo, sozinha serei feliz E virei como se a vida fosse acabar Ainda é tempo voltar pra mim Pois eu te quero Sinto muito, mas não vou voltar Amanhã irei pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Amanhã serei outra vez o que um dia foi Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Te juro mesmo, sozinha serei feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Do tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Ou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Ah, então me desespero, por favor Eu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Amo, amo e amo A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Do amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus E tente sorrir por mim Vá com Deus Pra ser um só Vá com Deus 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 Vem pra mim Estou te precisando no momento Não tente se esquivar Não negue agora Não tente disfarçar Teus sentimentos Meu amor Esqueça as brigas Pense nos momentos Que eu me dei e te amei Ah, não aguento Ficar aqui sozinha Não consigo Já passou da meia-noite E a noite Fez chorando o meu lamento Mas tento Entender o que aconteceu Se o erro foi só meu Tô com raiva com sim São seis horas da manhã E é dia Hoje o sol não descontou Pra vida O poeta adormeceu Já não há mais poesia Nem rimou você e eu Vem pra mim Estou te precisando no momento Não tente se esquivar Não negue agora Não negue agora Não tente disfarçar Teus sentimentos Meu amor Esqueça as brigas Pense nos momentos Que eu me dei e te amei Eu não aguento Ficar aqui sozinha Não consigo Já passou da meia-noite E a noite Vem chorando o meu lamento Mas tento Entender o que aconteceu Se o erro foi só meu Tô com raiva com sim São seis horas da manhã É dia Hoje o sol não descontou Pra vida O poeta adormeceu Já não há mais poesia Nem rimou você e eu Ah 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 Ah, meu grande beijo Precisamos conversar Eu sei que entrei na sua vida Sem ao menos perguntar Se estava preparado com o coração Livre pra me receber Mas com o passar do tempo entendi Somente eu quis te querer É, meu grande bem Só você não entendeu De tanto te amar De precisais que vi até Quem escondeu Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou É, meu grande bem Só você nem ligou Só você não me entendeu Só você não me entendeu De tanto te amar Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Meus pensamentos tomam forma Eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retratar Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz Toda sinfonia de matas Tantando para a majestade sábia A majestade sábia Eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retratar Um videotape que dentro de mim retratam Tantando para a majestade sábia Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tantando para a majestade sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero lá adentrar as barras Onde o chão se é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas dando minha passagem Perfumando o corpo meu Ai, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz A sinfonia de matas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade Pra este mundo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Estou indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz A sinfonia de matas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz Toda sinfonia de matas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Vamos agora pro lugar todinho meu Vamos agora pro lugar todinho meu A majestade o sabia Corrindo agora pra mudar todo o tempo Quero uma gente preguiçosa pra brindar Em minha volta a sincronia de pardas Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Por favor Meus tesouros Ai meu Deus Vão matar a rap Tô querendo muito mais Saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Tô 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 Me ferir pra não te magoar E fazer-me conta E fazer-me conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer-me conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Eu acho que vai te deixar Eu amo No segundo andar Meu apartamento A sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam Sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Veio o desespero Saí como louca Correndo pra rua Estava semi-nua E abracei você Implorando ajuda Me desculpe amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai me entender Ao saber o porquê Da minha loucura Assim semi-nua No meio da rua Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O abismo a um passo Dos meus pés Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O abismo a um passo Dos meus pés De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O abismo a um passo Dos meus pés Dos meus pés Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Feito água cristalina Rio procurando mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa saudade Do meu coração Faz amor comigo Me tira dessa saudade Me tira dessa saudade Me tira dessa saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo O teu corpo é meu calor Teu carinho é meu chamego A felicidade Tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo E tira dessa saudade Faz amor comigo E tira dessa saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade No meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Em matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Em matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração